É um prazer estar aí falando com vocês de Fortaleza e espero que todos vocês possam estar com a gente no nosso evento no Poliespo no final desse ano. Um abraço para vocês. Obrigado, Ivan. Prazer mesmo. Mais uma vez estar aqui com você. Um grande evento da Fortaleza. Um abraço. Obrigado.